Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vou te falar é o Nathan Silva para a gravação de mais um vídeo. Nesse eu gostaria de falar um pouco sobre essa publicação polêmica que acabou de tomar conta das redes sociais e de todos os canais de notícias, que foi a publicação que Andressa Uraque fez nas suas redes sociais. Na verdade, no perfil oficial do seu Instagram, Andressa Uraque Oficial, onde ela diz o seguinte Depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus, me levaram praticamente tudo que eu tinha. Foi mais de um milhão e meio de reais que doei nesses últimos anos para a instituição. Fora o meu amor e tempo que dediquei, como todos sabem. E agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record. Parabéns, Igreja Universal, por levar minha alma ao inferno. Parabéns. Nós vamos comentar um pouco a respeito dessa publicação da Andressa. Antes, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo, que comente essa publicação, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito nesse canal e compartilhe com o maior número de pessoas possível para que o YouTube entregue esse conteúdo para muita gente. E dessa forma esse canal possa crescer. Está certo assim? Bem, a Andressa, ela, durante esses seis anos, nas suas redes sociais, pelo menos, é o que ficava comprovado, que ela se dedicou com bastante afinco à instituição. Ela não mediu esforços para demonstrar todo o seu amor, todo o seu empenho, todo o seu, toda a sua entrega, na verdade, à instituição. Então, ela participava, por exemplo, de grupos, de presídios. Ela se tornou breira da instituição. Ela evangelizava, parecia com roupas do grupo de evangelização. Enfim, ela apoiava, manifestava sempre o seu apoio aos candidatos da instituição. Isso estava lá no seu Instagram. Onde ela demonstrava esse apoio. Ou seja, ela vestiu, literalmente, a camisa da instituição. Ela vestiu a camisa da instituição e ai daquele que falasse alguma coisa contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Que a Andressa Ouraque, ela vinha e defendia de unhas e dentes. Recentemente, por exemplo, em épocas de pandemia, eu me recordo que a Andressa, ela veio e gravou um vídeo falando contra o prefeito, era o governador de Porto Alegre, porque até então ainda não havia sido liberada a realização de cultos com um número grande de pessoas em face, em função da pandemia do coronavírus. E ela indignada, dava para ver que ela estava transtornada, e ela disse, eu estou indignada, porque como é que pode? A casa de Deus é um lugar de socorro espiritual, e essas pessoas, nesse momento de pandemia, que mais precisam ir a um pronto-socorro espiritual, porque eu passei por isso, eu vivenciei isso na pele, questões relacionadas à depressão, e eu precisei de uma porta como essa aberta, e agora os nossos governantes, e aí eu não me lembro se ela se referiu ao prefeito, ao governador, não querem abrir a igreja, não querem liberar a abertura da igreja, enfim. Então, qualquer coisa que você falasse acerca da instituição, Andressa Urach, ela era uma defensora ferrenha. Eu gravei no outro canal meu um vídeo, refutando ou em resposta, era o que Andressa Urach fez, sobre todos que saíam da Igreja Universal do Reino de Deus. E ali, ela colocava palavras como inferno, palavras como inferno, que essas pessoas, era alguma coisa assim, que iriam para o inferno, que já estavam no inferno, porque os que saíram e que não concordavam com as práticas do sistema, e vinha uma pública e falavam, então, esses eram, digamos assim, considerados caídos e endemoniados. E eu fui gravar um vídeo em resposta a Andressa Urach. É que esse canal meu foi tirado do ar, um canal com 155 mil inscritos, e, por isso, eu não tenho mais esse vídeo. Mas, caso alguém tenha, pode publicar o link aqui embaixo. Está certo? Caso tenha sido republicado em outro canal. Mas, isso nos mostra e nos ensina o perigo de nós nos jogarmos, digamos assim, de olhos fechados, de corpo e alma, de forma extremista, o perigo de nós abraçarmos, digamos assim, uma religião, um partido político, seja lá o que for, tá, gente? Uma pessoa, isso, sem conhecê-la a fundo, sem ter feito um levantamento prévio sobre o histórico daquela pessoa, se foi um histórico de vida pregressa ou não. Quantas mulheres, por exemplo, ao se relacionarem com um determinado homem, posteriormente descobre que esse homem tinha uma vida, sabe, pregressa, uma vida marcada por acontecimentos fatídicos, que esse homem era um homem agressor, que esse homem era um homem que vinha de relacionamentos abusivos, que esse homem, ele era um homem envolvido com coisas erradas, mas isso, ela só vai descobrir depois que já se envolveu. Isso é bastante perigoso. Então, isso vale também para quando você vai escolher, por exemplo, caso você sinta que dependa de uma religião para lhe espiritualizar, para fazer com que você, digamos assim, encontre aí um equilíbrio, então isso é uma questão muito subjetiva, muito pessoal e tem que ser respeitado. Tem pessoas que sentem essa necessidade, outras não, mas é perigoso, você não pode, sabe, cegamente abraçar, vestir a camisa daquela religião, sem procurar saber do que se trata. tendo informações rasas, superficiais e o conselho que eu dou é o seguinte, ouça sempre ou procure, no mínimo, fazer uma ponderação sobre o que falam as pessoas que já tiveram contato com aquela religião, com aquela instituição, com aquela organização, com aquela com aquela pessoa, com aquele partido político, sabe, de maneira que você não venha se decepcionar, de maneira que você não venha cair, digamos assim, no conto do vigário, de maneira que você não venha ao abrir os seus olhos se despertar, você perceber que você entrou numa roubada, numa furada, e aí já vai ser tarde demais, aí dependendo das feridas, das marcas deixadas, as sequelas vão ser para a vida, vão ser para a vida, e eu estou gravando aqui esse vídeo porque eu fiz uma transmissão ao vivo, mas a qualidade não ficou muito boa, e é muito importante, eu queria que as pessoas tivessem acesso a esse conteúdo, entendessem que sem saberem elas podem estar chocando o ovo da serpente por causa de uma ideologia, ou seja, uma ideia que alguém teve e ela precisa que alguém compre aquela ideia e por isso ela cria um mecanismo de convencimento, isso que é a ideologia, e ela consegue convencer massas a acreditarem naquela ideia, a comprarem aquela ideia dela, e comprando aquela ideia dela, a pessoa que não sabe o que está por detrás daquela ideia, qual é a intenção, qual é a finalidade, qual é o objetivo, então a pessoa que comprou aquela ideia pode estar chocando o ovo da serpente, e essa serpente que vai te picar, essa serpente venenosa que pode vir a lhe matar, o ovo dela pode estar sendo chocado por você mesmo, muito cuidado, é um conselho que eu queria deixar aqui de amigo para todos vocês, e isso vale para tudo, quanto a Andressa orar que hoje nos resta orarmos por ela, porque ela na sua postagem do Instagram ela chega a dizer que a igreja universal do reino de Deus conseguiu levar a alma dela para o inferno, são essas as palavras da Andressa, que a igreja universal levou a alma dela para o inferno, ou seja, veja como que essa moça que já tem um histórico de sofrimento pelo que ela própria relatou aí nos seus depoimentos, um histórico tão sofrido, marcado por tantas dores, tantas agrudas, tantos sofrimentos, e agora carregar mais uma marca como essa, então vamos orar pela Andressa e pedir a Deus para que ela não venha digamos, tomar nenhuma atitude que nenhum de nós queremos e que no final ela consiga de alguma forma minimizar esse estrago, amenizar essa dor e conseguir tocar sua vida para frente, porque só quem viveu dentro de um sistema, seja ele qual for, religioso, sistema político, sistema de um país, sistema cultural, só quem sabe é quem viveu, quem viveu sabe ou pode mensurar o que ela está passando ou sentindo, e aí quem conseguiu hoje tocar a sua vida, refazer a sua vida, pode se considerar um vencedor, um sobrevivente, tá bom? quero pedir a você mais uma vez que curta esse vídeo, compartilhe para o maior número de pessoas possível, se inscreva aqui no canal, quero agradecer a todos vocês, porque nos últimos 15 dias foram mais de 10 mil inscritos nesse canal, beijo no coração de todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí